Bom pessoal, esse vídeo aqui vai ser curto, é um vídeo informativo, é um vídeo que foge completamente a proposta do canal. Vocês devem ter percebido que eu estou com um tampão no olho e sim, eu me submeti a uma cirurgia plástica. Quem conseguiu isso foi o Maurício Meirelles, meu empresário, e sei que vai ter gente chateada, mas eu acho que a gente está em uma fase de transição do canal. A gente está querendo levar a dança para o mundo. Muitos estão achando que eu estou de piadinha, eu estou ouvindo muito isso. Assim, não é piada, a dança vai se espalhar para o mundo inteiro, eu tenho estudado muito e eu não poderia de forma alguma me apresentar com o olho assimétrico. Então, sim, eu me submeti a uma cirurgia. Daqui a uma, duas semanas eu vou estar mostrando o resultado para vocês e espero que compreendam. Sei que tem muita gente me mandando mensagens de ódio, mas eu não posso ir contra mim mesmo. É isso que eu quero fazer no momento e é isso que eu vou fazer. É mais um vídeo para informar vocês o que está acontecendo e por que tem demorado um pouco para sair vídeo, tá, pessoal? Foi uma cirurgia simples e dentro de umas duas semanas eu vou estar mostrando o resultado aqui. Espero contar com a compreensão de todos. Obrigado aí. Obrigado. 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 Obrigado.